Ação e Valor Tudo o que fizerdes, fazeio de coração, como ao Senhor e não aos homens. Paulo Colossenses 3, 25 Para cada problema, uma solução especial. Quem pretende resolver dificuldades múltiplas de uma só vez, confunde-se e termina por agir erradamente. Atitude precipitada, confusão antecipada. No exercício de dificuldades resolvidas a seu tempo, adquire-se capacidade para os complexos emaranhados que não poucas vezes convida o homem a decisões seguras. Se você programa cada realização em seu tempo e lugar, nenhuma impossibilidade ocorrerá no desdobramento das suas tarefas, solução adiada e inquietação a caminho. Encare toda a realização com seriedade e valor. Muitas coisas insignificantes perturbam ou ajudam grandes realizações. Uma gota de óleo lubrificante resolve o emperramento de uma peça metálica defeituosa. Um pouco de ácido sulfúrico no corpo humano produz ferida. Uma palavra gentil acalma um interlocutor violento. Uma expressão facial de ódio perturba um companheiro ao lado. Uma vírgula altera o sentido de um discurso. Um sinal significativo trocado num cálculo redunda numa operação errada. Descuido no freio, desastre no veículo. Tudo é importante na economia da vida. Com uma página espírita, você dispõe de subsídios relevantes para a manutenção da paz. Com o conhecimento do evangelho, você tem ao alcance a chave para todos os problemas. E se por acaso, em suas ações, você sentir-se vencido com a humildade evangélica, você encontrará a forma feliz para triunfar sobre si mesmo. O que, aliás, é o importante. O que, aliás, é o importante.